A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fecomércio de Santa Catarina, elegeu, nesta semana, a nova diretoria para a gestão 2022-2026. E com 44 dos 56 votos válidos, a chapa liderada pelos empresários Hélio Dagnoni e Renato Campos Carvalho venceu esse processo e vai conduzir o sistema Fecomércio, SESC, SENAC, a partir de agosto. O vice-presidente Renato Campos Carvalho é aqui do Sul do Estado, é nosso convidado, está aqui conosco no Balanço Geral, te cumprimentar por essa eleição. Boa tarde, Renato. Boa tarde, João Paulo, muito obrigado. Realmente foi uma eleição que já se vem trabalhando desde 2019, esse processo de mudança. E aí todos os empresários do varejo, de comércio, de bens e serviços, se uniram com o único objetivo, fazer um pouco diferente. Vice-presidente da Fecomércio, eleito com uma votação bem expressiva, vamos passar para o nosso público, o que é o papel, o que faz a Fecomércio? A Fecomércio no seu guarda-chuva, João Paulo, tem o SESC e o SENAC, que são o seguinte, o SENAC na parte de educação e o SESC na parte social. Isso tudo voltado para o varejo, para o trabalhador do comércio, bens e serviços de Santa Catarina. Quer dizer, não se preocupa só realmente com um profissional, se preocupa também com o bem-estar social de todos eles, seja da mãe empresária, da mãe trabalhadora, do pai trabalhador e também dos filhos dessas pessoas que trabalham no varejo. Fecomércio existe em todos os estados, em cada um dos estados tem o Fecomércio e ele tem abrangência em todo o território, no nosso caso aqui, catarinense. Exato, exatamente. Detalhe interessante que pela primeira vez na história um sul catarinense está na presidência ou vice-presidência, isso é um detalhe importante, né? Exatamente, isso tudo se construiu em função da participação de todos os sindicatos patronais que são quem estão habilitados a fazer o voto, participar do voto da Fecomércio. Isso se construiu entre as cidades menores do estado, Criciúma, Lages, o ex-catarinense todo e aqui em Criciúma com uma particularidade, João Paulo. Todo o sul de Santa Catarina esteve unido, os 12 votos foram fechados com o sul de Santa Catarina. O presidente é de Balneário Camboriú, né? Balneário, exatamente. O presidente é de Balneário. É um empresário também do varejo, muito participativo, inclusive o seguinte, a participação dele é muito mais no turismo, mas é um cara extremamente proativo. Bom, a tua atividade extremamente de balcão, de comércio, de atendimento, conhece? Tem uma história bastante longa. O que são os grandes desafios que os senhores devem enfrentar? O que é a prioridade nessa gestão da Fecomércio? Nós temos algumas agendas. A primeira é a agenda administrativa, né, João Paulo? É fazer com que o seguinte, a gente cobra tanto do empresário, do governante, seriedade, transparência e esse é o nosso objetivo. Primeiro ponto, transparência. Segundo ponto, agenda legislativa. Trabalhar em cima do estado com relação à redução de impostos e não tirar nenhum benefício, nem do empresário, nem do trabalhador, mas sim gerar fato novo para que a gente consiga mudar esse estado de situação que estamos aqui, né? E o terceiro é a educação continuada. Por quê? Temos uma necessidade muito grande de mão de obra. Essa mão de obra precisa se qualificar. Aí entra o Senac nessa situação toda, com educação, gratuidade, que é a função social dele. E o SESC aí, o seguinte, no apoio ao bem-estar desse trabalhador. E nós temos um estado de Santa Catarina no qual a prestação de serviço que trabalha justamente o comércio, ele é muito exigido, né? Ele é muito forte e muito exigido. E o seguinte, ela participa muito do nosso PIB, né? Então, a gente precisa sempre estar atento não só ao comércio, mas serviço, por exemplo, essa fase muito crítica que a gente está vivenciando no turismo. Bares e restaurantes, o apoio que tem sido dado para eles é muito grande para realmente mudar essa situação, principalmente tributária para eles. Esse setor de comércio em geral está ainda bastante abalado por essa questão da pandemia, do período da pandemia? Estamos bem abalados. Se tu notares o fluxo de pessoas hoje em loja que a gente tem acompanhado, nesses últimos dois anos diminuiu 12%. Por quê? Comodidade de ir pela internet, as pessoas mudaram o comportamento em função também da pandemia. Alguns já começaram a se acostumar, pessoas de mais idade, menos idade, a se acostumar a usar o tablet. Então, o seguinte, o comércio também tem que mudar. Voltar seu foco para o quê? Virar físico, digital. E isso entra a Fê Comércio para dar esse apoio, né? Essa mudança de comportamento do empresário do varejo também. A Fê Comércio tem olhar para essa questão do eletrônico aí? Sim, muito olhar. Muito olhar mesmo. É uma prioridade. É uma prioridade, exatamente. E é uma prioridade que precisa ser analisada pelo pequeno estabelecimento também? Como é que vocês já têm em mente como levar isso para o pequeno comerciante? Sim, tanto é que nós temos participação no SEBRAE, uma cadeira no Conselho de SEBRAE, que isso também faz essa mudança de comportamento. O SEBRAE hoje tem dado um apoio muito grande, principalmente na parte de tecnologia. O atendimento é natural, é fundamental quando você tem. Mas hoje, essa questão da tecnologia já muda muito e entra com questões de pós, atendimento e tudo isso. Tanto é que o WhatsApp é uma ferramenta que está sendo muito difundida. Mas aí, você tem que estar preparando o seu atendimento em loja para esse novo público que quer se comunicar pelo WhatsApp. Então, é uma nova tecnologia e ferramenta de venda muito importante. E o comerciante, ele já está mais flexível para isso? Ele já está mais... Já aceita melhor isso, Renato? Ou ainda está muito resistente? Não, ele é obrigado a aceitar. Não tem volta, João. Se você não fizer isso, você está sujeito a ficar à margem do varejo. Em termos de SESC, de SENAC, especificamente aqui para o sul do estado, o que pensa o Renato Campos Carvalho? Nós temos um projeto que foi agora, foi inaugurado há dias aí em Cocal do Sul, uma unidade do SESC. É uma unidade compacta, que tem em Cocal do Sul e tem em Forquilinha. O nosso objetivo, pelo menos, é trazer mais duas ou três unidades para a nossa região. Hoje, temos unidade muito bem montada em Araranguá, Criciúma, Tubarão, Laguna. Nós queremos também trazer uma unidade bem provável para a ISARA. Esse é o nosso objetivo, quer dizer, é trazer mais unidades, mais mão de obra qualificada para dar atendimento ao nosso varejista. A estabilidade em termos de gestão na FEComércio, ela passou por um momento delicado. Hoje, há estabilidade? Hoje, há estabilidade. Até entrou um interventor, que é do Rio Grande do Sul, presidente Bom. Ele fez um trabalho muito, muito, muito interessante. Por quê? Até a gente comentou muito. Quem pegar a FEComércio daqui para frente, ela vai pegar uma FEComércio limpa, tranquila, muito boa de administrar, tanto na FEComércio, SESC e SENAC. Renato, muito obrigado. Sucesso nessa atividade. Para nós. Eu tenho certeza que o Sul vai ser muito privilegiado com isso. Muito obrigado, Renato Campos Carvalho, vice-presidente da FEComércio Santa Catarina. Ele é aqui de Criciomar.